Bom, vamos começar a edição de hoje falando sobre a última segunda-feira, que foi o Dia das Crianças. Muitas pessoas saíram às ruas para se divertir com os pequenos e aproveitar o feriado. Sucesso! Essa é a palavra que resume a festa de Dia das Crianças realizada na Avenida Alberto Browne nesta última segunda-feira. O grande evento foi organizado pela iniciativa privada com o apoio da Prefeitura e reuniu mais de 10 mil pessoas, segundo a estimativa do idealizador. Foi até surpreendente para a gente, devido que caiu numa segunda-feira, a gente esperava que ia dar menos pessoas do que o ano passado, mas surpreendeu muito a gente, porque ano passado a gente teve uma média de 8 a 10 mil pessoas e com certeza ontem, no caso, foi superior a 10 mil pessoas e todos gostaram muito. Foram sorteados mais de 3 mil brindes e todo mundo saiu daqui muito satisfeito, acredito que sim. E para nós do Bazar Opção e para todos os patrocinadores que participaram desse projeto, foi muito gratificante essa festa. No local foram instalados 40 brinquedos, além das barraquinhas de pipoca, algodão doce e refrescos. Também teve sorteios de bicicleta, videogame, tablets e muito mais. Teve teatro, teve circo, teve o teatro da Frozen, teve o Mickey, que o pessoal delirou aí, e a galinha pintadinha. Quem é que tem um monte de pintinha? Quem é que tem a perna sozinha? Quem é que tem a grista vermelhinha? Quem é que tem a perna amarelinha?